Pô, cheguei aqui pra ver quem mais vai passar pano pro Crespudo. Até quando? É, pô. Se fosse brasileiro, já tinha caído? Pô, é o que eu mandei ele no chat, pô. Ele não caiu porque ele habla. Se ele falasse, já tinha rodado já, pô. Cairia, inclusive, na queda da Libertadores, se fosse brasileiro. É, pô. O título paulista mascara o trabalho mediano, pra dizer ruim, do Crespiro. Vocês acham que o Diniz em décimo sexto no brasileiro treinando em São Paulo e tomando 3x0 do Palmeiras na Libertadores, não tinha caído ainda. O cara... Pegar a sequência aqui do São Paulo, a gente vê a sequência de resultados, em ordem cronológica. Na temporada, 23 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Mas o estadual ajuda a inflar um pouco os números. E aqui, ó, aqui dá pra ver, né? Tem Verdinho, teve uma sequência invicta boa. Né? Depois veio a eliminação na Libertadores. E agora, tá um momento ruimzinho aí, né? Dois empates seguidos e duas derrotas seguidas. Se você não considerar... Boa noite a vocês aí. Salve! Boa noite. Boa noite. Se você não considerar o campeonato paulista, que é o o campeonato que o São Paulo tem o maior número de vitórias e o menor número de derrotas, se bobear o São Paulo, tem quase igual o número de vitórias e derrotas na temporada, pô. É só só excluir aqui, ó. Paulista, onze vitórias e uma derrota. Então, sem o paulista. E lembrando, Canedo, lembrando, o São Paulo teve a única derrota que o São Paulo teve no paulista foi porque a árbitra Edna não deu um pênalti pro São Paulo que era pra ser um empate. Enfim, perdeu. E ela pegou um gancho. Não, perdeu. Mas também eu concordo com você. a temporada do Crespo é muito linear, tá? ou ele tá muito linear. Porque é verdade, regularidade. É horroroso sempre. Eu concordo. Ó, excluindo o campeonato paulista, acabei de refazer as contas aqui, grande matemático. Quarenta e seis jogos, catorze vitórias, dezesseis empates e dezesseis derrotas. É, pô. Então, excluindo o campeonato paulista, aproveitamento menor de cinquenta por cento. Os caras deram a vida no paulistão. É a forma como acontecem essas derrotas. Hoje, por exemplo, é uma derrota que é normal perder lá. Mas a forma como se construiu foi muito ruim. É, a derrota de eliminação do São Paulo tem sido vexatória, né? Tem o cinco a um pro Flamengo, três a zero pro Palmeiras, e O que mais tivemos? O caderno é pro Gavetino. Puxa o Dani, caderno. Opa, tá. Puxei. Hoje vai cair sempre sobre o goleiro, que errou muito, mas outros jogadores foram terríveis hoje. A partida do Benítez hoje é inacreditável. Inclusive, o primeiro gol foi muito culpa dele, né, cara? A cara é a gente falar mal do Lobo Benítez. O do Lisieiro, pô. O passo do Lisieiro foi ruim demais. O Lobo não fez chover, não? O Lobo? Não foi hoje. Perdeu pro 4 de julho também, né, gente? Bom lembrar aí, bem lembrado ali. Então... Assim, o Crespo, com defensa e justiça, foi campeão da Sul-Americana. Ok. Mas quem conseguiu assistir os jogos do Bahia, em que o Bahia foi até um pouquinho prejudicado pela arbitragem, na semifinal? Ou nas quartas? Não, foi em quartas. Foi na semifinal. E nas oitavas, que o Vasco caiu porque o Ribamar era o cara que era responsável por fazer gol, ele não consegue, ele perdeu uns 4. Não teria nem acontecido esse conto de fadas do Crespo ser campeão da Sul-Americana. Um conto de fadas... Eu acho que o problema principal do São Paulo agora no Brasileirão é que, assim, os times que estão acima dele, eles não estão jogando tão mal quanto o São Paulo, cara. Esse aqui é a pica. Você for pegar os jogos anteriores dos outros times que estão ali disputando, Bahia, Cuiabá, os times que estão ali naquela região ali, Pô, Ceará... Não... Ó, atenção. Faltou outro dado aqui importante, né? Sobre gols. Eu falei que eram 14 vitórias, 16 empates, 16 derrotas sem o Paulista. E em gols são 60 gols a favor, 59 gols contra. E eu não sei nem se atualizou com o jogo de hoje e já... Já está atualizado. Se o Paulo tem menos gol que é a Chape no Brasileiro. Que isso. Beleza. É, não tem os maiores problemas. São Paulo não é fortes gols, né? Eu também acho que é forte. Não, detalhe. Foi de muito gol, cara. E se for desses gols do Brasileiro foi o quê? Uns oito com participação direta do Rigoni? Sem o Rigoni não tinha feito uns quatro gols e quatro assistências, numa parada assim? É, o Caleri vai ter que entrar e... É, o Caleri vai ter que entrar e o time vai ter que encaixar muito rápido para o São Paulo dar essa virada na temporada. Tem agora só... Só sobrou o Brasileirão. E o São Paulo está ali em décimo sexto com 22 pontos. Tudo bem, né? Está a seis pontos do sétimo, mas está a um ponto da zona. Mas assim, Canedo, o Crespo vai acabar continuando o trabalho pela falta de outros técnicos no mercado. E se cair agora, até entrar um outro depois, não vai... Eles vão manter até o fim, porque não tem outra pessoa para colocar. É, pode ser. Eu aposto que vai cair. Eu aposto que vai cair nos próximos dois jogos. Eu apostaria se posso fazer uma bet que nos próximos dois jogos cai. Deixa eu ver se tem... A Flávia, o Boa e o Galo. Tem um zoom, zoom, zoom aqui, ó. Não, hoje a diretoria anunciou que ele não está em perigo. Igual a FM. Caraca. A diretoria do São Paulo anuncia que cargo de Crespo está livre de perigo. Não é assim, né, Fê? O repórter do São Paulo no GE falou que não tem como eximir o Crespo da eliminação. Duas semanas para treinar. E o futebol, os dois últimos jogos foram terríveis. Timos passados, sem criatividade, defesa que não sabe o que fazer com e sem a bola. Uma parada que eu odeio é ter muito tempo para treinar esse de jogo importante, cara. Eu também. Ter o Lula de pipocada de uma tal maneira, cara. É, então. Abel Ferreira que eu diga, né? Pô, não teve um jogo. Não teve um jogo que o Abel teve, tipo, uma semana para treinar e ele ganhou o jogo. Não teve, pô. Esse espaço aí, Canedo, que ele nominou aí, que ele falou, é um dos motivos do goleiro se posicionar tão mal. Ele fica com um campo muito grande para cobrir. Esse gol que ele tomou por cima, terrível. Poxa, é o que o zagueiro fez, cara. Muito feio, muito ruim o futebol. Aqui o comentário do André Hernan mencionado, né? Informação, independentemente do resultado, a ideia é manter o treinador, não haverá troca. Mas é isso, né? Logicamente, não haverá troca hoje. O São Paulo vai enfrentar no fim de semana o Atlético-Guaniense e depois o Galo. Dois jogos em casa. Aí é o deadline para mim. Você acha? Eu acho que você tem razão, Gordinho. Infelizmente. O São Paulo vai ter que... Se anunciar antes do mata-mata que ele não está livre, que ele está livre de perigo, de cair e tal, é fácil. Depois que perde, que foda. O problema é que se ele cair, eu acho que assume o técnico do sub-20. O Alex? Não vai ter outra pessoa. Não vai ter outra pessoa. É o Alex. É o Alex. O Alex. O Alex. Opa! Sai, que é escuro! Atafarão! Pode acontecer. Valeu, peixe, cientista. Estamos juntos em mais um mês. Lembrando que o Rogério Senna está livre no mercado. É. Rogério no mercado. Agora não merece. Ele vai ser o... O Rogério deve sair do país. É, então. Posso dar uma informação aqui? Vai! Cara, isso é muito malo, né? Em 2015, o Vasco saiu da fila após 12 anos do título estadual. O São Paulo... E Caio, o São Paulo saiu esse ano da fila depois de 16 anos. Olha, com excedência! Olha, com excedência! o Bambuio já está nervoso, tá? Só para informar. Gente, eu acho que... É o que eu falei. Eu não vou estar assistindo. Oi, senhor! Oiê! Mas, ó, vocês estão... Vocês estão querendo que o Grêmio caia? Pô, vai botar o São Paulo junto? Aí vai... O São Paulo não vai cair, não. Não vai cair. Não vai cair. Tipo, se ele não ficar entre os oito é um ano terrível. Detalhe, na prateleira a gente colocou em oitavo. Nono, oitavo, nono. Nono. Colocou. Famos em nono, Caneta. Os quatro diretos ali de quem está embaixo são... São Paulo não pegou a América ainda, tá? É, então... Mas tem o Senna no mercado, né? Não, depois do Galo pega a Chape. É um jogo bom para melhorar já. Eu? 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 Matheus? Eu? 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 Eu, 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 eu. Quem é, Matheus? Eu queria o Gordiola. Eu queria que o Guto fosse para algum time grande. Já treinou ele, já. Mas não tem nenhum time grande com vaga, pô. O São Paulo se caiu crespo. Não, vai para o grande. Mas daí não vai para o grande, pô. Pô, mas o Senna, o São Paulo não pegaria. Brincadeira, essa coisa é só para atingir o Bambano. O São Paulo não pegaria, não? O Senna? Por quê? Eu acho que não. Ele vai para fora aonde fazer o quê? Vai ter na Almacabi, Tel Aviv e porra. Surf, surf. Acabou a temporada. Ele vai fazer o que, pessoal. Eu estou falando do que o... Ele se adorou para ele trabalhar aonde, pô. Cara, o pior que o seu comentário, o seu comentário foi verdadeiro. Ele vai para o mundo árabe mesmo ou para a Venezuela? Um dos dois. Você está falando de quem? Venezuela? Eu duvido. Eu duvido que o São Paulo falasse. Rogério, vem treinar a gente. Ele vai para fora. Eu duvido. Ele vai para o São Paulo. Eu também. Eu também. Ele vai. Ele vai também. Ele vai ter o mesmo pensamento.